Música Homens, mulheres, idosos e crianças, todos já entraram no clima do carnaval de Arthur Nogueira. Considerado como um dos mais tradicionais blocos de rua, a bateria do bloco da vaca deu início aos ensaios. Para essa turma, a folia só está começando. O som do carnaval de Arthur Nogueira já começou. Este é o ensaio do bloco da vaca, o bloco mais tradicional do carnaval do interior paulista. Ele é o bloco mais tradicional de Arthur Nogueira e da região toda, eu acho que pode dizer até do estado de São Paulo, né? Sempre nesse quase mesmo formato, né? Sempre trazendo muitas pessoas de fora para Arthur Nogueira. Ao som dos instrumentos de percussão, integrantes da bateria vão ensaiar até a última semana de fevereiro, onde vão aprender e aprimorar o ritmo que fará a alegria dos foliões na avenida. Nesse ano de 2014, estamos previstos para mais ou menos 80 a 90 integrantes na bateria. Homens se vestem de mulheres e mulheres saem fantasiadas de homens. Uma alegria que contagia a avenida Doutor Fernando Alves. A brincadeira se torna ainda mais divertida com a presença da tradicional vaca, confeccionada de cipó e tecido. E se depender da animação dos integrantes, o carnaval deste ano promete ser um dos mais animados da história. Vamos se divertir legal aí, se empurrar e curtir o carnaval. É um símbolo, símbolo cultural da cidade. A nossa maior manifestação cultural é o Bloco da Vaca. Se você ficou interessado em participar da bateria do Bloco da Vaca, basta comparecer aos ensaios. Os ensaios da bateria da Vaca acontecem em frente ao antigo prédio da biblioteca, no centro da cidade, todas as terças e quintas, das 7h30 às 9h da noite. Música Música